Quando tenho algum problema, contigo eu converso, tu és meu Deus, meu Salvador, o Deus de Gideão, contigo eu sou, mais que vencedor. Mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do Teu, mais que vencedor, com o fogo eu sou, mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do Teu divino amor, nada pode me separar, Senhor, do Teu altar, Senhor,